Olá, poucos dias para a Copa do Mundo de 2014. Para receber o evento, o Brasil investiu muito dinheiro. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que mostra a partir de agora o que os profissionais que prestam serviços fizeram e fazem para atrair os turistas que vão desembarcar por aqui. A Copa já está aí. Faltam poucos dias para o maior torneio mundial de futebol chegar em solo brasileiro. Foram anos de preparação e muitas obras para receber mais de 600 mil estrangeiros. Pelo menos essa é a previsão do Ministério do Turismo. O Brasil vai estar em festa esse período de um mês da metade de junho a metade de julho e vai estar na vitrine planetária. Nós vamos estar com uma vitrine que é muito importante para nós e nós precisamos nos sair bem, porque até os nossos produtos, aquilo que nós vendemos no exterior, é afetado. As 12 cidades-sede investiram em mobilidade urbana, ampliação de aeroportos e serviços. Em São Paulo, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, que tem o maior movimento do país, foi construído um outro terminal exclusivo para voos internacionais. Um gasto de 3 bilhões de reais que transformou o novo terminal no maior do hemisfério sul. Nós temos uma expectativa de 3 milhões e meio de brasileiros circulando pelo Brasil atrás da Copa e 600 mil estrangeiros. Essa soma vai fazer circular no Brasil 6 bilhões e 700 milhões, mais ou menos, em despesa direta do turismo, do turista, durante esse mês, durante o mês da Copa. É tempo de oportunidade. Oportunidade para o país se desenvolver e lucrar. Seu Josias não esperou nem a Copa chegar. O taxista roda no centro da capital do país. E para receber os turistas, caprichou no curso de línguas e inovou com o poçante. Você tem que ser empreendedor. Você tem que investir no seu ramo, porque você lida com pessoas de vários locais, tanto a nível de Brasil quanto de mundo. Então, o seu serviço tem que ser um serviço a contento. Um serviço que atenda os anseios do usuário. Calma aí, seu Josias. Já, já a gente mostra tudo isso. Primeiro, vamos entender de onde veio essa ideia de transformar a viagem rápida do turista em um momento tão agradável. No contato com passageiros que têm experiência fora do país, eles sempre falam das melhorias ou da qualidade que existe em outros países e que aqui no Brasil deixa a desejar. Então, inspirado neles, eu vi que dava para fazer alguma melhoria, para melhorar o serviço. E foi exatamente isso que ele fez. Melhorou o serviço e investiu em inovação. Seu Josias, qual que é, então, o diferencial do seu táxi? Bom, quando você embarca no meu táxi, você pode verificar aqui, tem o maior jornal de circulação de Brasília, que está à sua disposição todos os dias. Tem ali a maior revista de circulação do país. Passageiro bem informado. Eu sou bem informado, eu sou assinante. Para ele tem até uma bíblia de letras gigante, caso ele queira. Tem uma televisão aqui ao centro. Quem não gosta de ler, tem TV para assistir. Eu tenho aqui também uma máquina de cartão. Eu passo qualquer cartão, para perto ou para longe, e o cliente não paga mais por nada disso. Agora tem uma surpresa ali atrás, né? Sim, sim. O que você esconde aqui para o passageiro? Vamos verificar, então. Bom, o cliente que entra no meu táxi, eu disponho para ele também de um frigobar, que está aqui ao lado, com água mineral, refrigerante, e tudo isso é cortesia, ele não paga mais por isso também. Fica surpreso o passageiro quando você oferece algo de graça? Sempre, sempre. O passageiro é um executivo de São Paulo. Ele vem à Brasília toda semana, mas pela primeira vez é atendido pelo Josias. É comum esse tipo de serviço em São Paulo? Os táxis lá estão oferecendo algo parecido, algo nesse nível? Não, não é comum. Eu utilizo bastante táxi em São Paulo, mas ainda não tive oportunidade de pegar nenhum táxi que tivesse com esses serviços aqui mais diferenciados. A comodidade aqui de pagamento com cartão, ela facilita bastante a vida do passageiro. Acho que a gentileza no atendimento é sempre importante. Pelos brasileiros, o serviço já está aprovado. Agora vamos ver como o seu Josias se sai com esse casal de franceses. Olha aí, se comunicou bem e ganhou o cliente. Seja bem-vindo ao nosso restaurante. Esse restaurante também não perdeu tempo. Criou um prato especial para a Copa com direito à homenagem para o Neymar. E tem até garçom marroquino para atender todo e qualquer estrangeiro que chegar por aqui. Eu falo a minha língua, é a árabe. Aí eu falo francês, inglês e agora português. Anas é raridade no mercado hoje. O gerente do restaurante explica que está difícil encontrar profissional qualificado a essa altura do campeonato. O que ocorre aqui em Brasília, em peso, está todo mundo correndo atrás de pessoas preparadas para um evento tão grande assim em Brasília. Então há uma demanda. Hoje a gente já tem funcionários que veio de fora aqui porque o tempo não deu evasão para se preparar aqui de dentro, de Brasília mesmo. Então funcionários que veio de fora. Ainda estamos em contratação de algumas pessoas que vão estar chegando ao restaurante a qualquer momento para agregar. Além de aulas de inglês para os funcionários, o restaurante está em obra para ampliar o espaço e acomodar mais 300 clientes. Agora eles correm contra o tempo para tudo estar pronto antes da abertura, no dia 12 de junho. Muitos aeroportos das cidades-sede também enfrentam essa realidade. Alguns não vão conseguir finalizar o projeto antes da chegada dos estrangeiros. Todos nós brasileiros sabemos que temos outras prioridades, mas vamos tentar fazer o melhor nessa copra para mostrar para o mundo todo que apesar de tudo nós somos um povo acolhedor e fazer a alegria de todo mundo. Há menos de 15 dias da abertura da Copa, o Aeroporto Internacional de Brasília foi um dos únicos que conseguiu cumprir o prazo e entregar as obras a tempo. Foram investidos mais de 900 milhões de reais em novas estruturas, salas de embarque e serviços. O Judiciário também se preparou para o Mundial. O Fórum da Copa foi criado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça para atuar nas cidades-sede e proteger o turista desde o momento da chegada até o final dos Jogos. Os juizados especiais dos aeroportos, por exemplo, vão funcionar com horário especial. Nos aeroportos internacionais do Rio e de São Paulo, o plantão vai ser de 24 horas. Trabalhamos em conjunto com todos os 12 estados envolvidos para que nós traçássemos uma política de uniformização de procedimentos. E isso vem sendo evoluído para que nós possamos deixar como legado não só para os 12 estados, mas para os 27 estados da federação da necessidade de implementar o Juizado do Torcedor dos Estados. Todo estádio que receber um jogo do Mundial vai contar com a estrutura do Juizado do Torcedor quatro horas antes da partida e duas horas depois do término do jogo. Então, qualquer ocorrência que acontecer, como agressão ou lesão corporal, vai ser julgada dentro do estádio e a sentença criminal definida ali mesmo. O CNJ também apoiou o Unicef na campanha que visa proteger as crianças. O aplicativo Proteja Brasil funciona da seguinte forma. A partir do local onde o usuário está, o aplicativo indica telefones para denúncias e endereços de delegacias, conselhos tutelares e varas de infância que ajudam a reprimir a violência contra as crianças e os adolescentes nas principais cidades brasileiras. Legenda Adriana Zanotto